A Construtora União não para de realizar sonhos, hoje a gente está aqui em Ida Holanda com esse cliente que para nós foi um prazer participar do sonho da casa própria, o Carlos. Quero agradecer a Deus, primeiro, pela oportunidade de participar nesse momento tão especial na vida dele e da família dele. A todos os profissionais, o Darley que trabalhou junto aqui conosco. Carlos, eu queria que você falasse um pouco desse momento. Existem muitas pessoas que não têm sua casa própria, que encontram uma dificuldade gigantesca, tem municípios que não têm profissionais qualificados para fazer esse trabalho. Eu queria que você falasse como foi a tensão da União, se a gente prestou um trabalho de qualidade, se a gente entregou aquilo que foi prometido ali atrás com você, se demorou sua obra. Como que foi até aqui, Carlos? O que você pode falar para aquele pessoa que está lá do outro lado e que de repente sonha em ter a casa dele e está pensando em comprar com a União? Bom, a princípio eu estou muito feliz, muito realizado por ter conseguido aí nossa casa. Foi um momento bem gostoso da nossa vida, uma conquista muito importante. Tudo partiu lá do início, com papelada, documentação. Não é um passe de mágicas. Tem aquela burocracia da papelada. Aí teve depois o início da obra, assinatura com a caixa, enfim, teve o início da obra. Tive o prazer de conhecer o Alexandre, tive o prazer de conhecer algumas pessoas lá da Construtora União. E eu sou muito grato a Deus por ter conhecido também o Darley, ter conhecido os meninos que trabalharam aqui na obra, que deram uma atenção ímpar na minha casa, com carinho. Então, o que eu posso dizer é que tudo vale a pena. Tudo compensa. A gente sonha, a gente acredita. E você pode ter certeza que se você sonhar, se você acreditar, se você correr atrás, esse sonho aqui também pode ser seu. Carlos, eu só quero te agradecer pela oportunidade. Quero também te entregar a chave da sua casa. Parabéns. Muito obrigado. Que vocês vivam momentos especiais e que essa seja apenas uma das grandes conquistas que Deus tem para fazer aí na sua vida ainda. Parabéns. Eu agradeço você, Alexandre. Agradeço a Construtora União pelo empenho. Agradeço ao Darley, novamente. Porque sem vocês, nada disso aqui teria acontecido. Então, você que tem vontade, você que anseia, você que batalha, você que luta, procura aí o Alexandre, procura o pessoal da Construtora União. Tem aí o Darley aí que vai dar uma assistência, um carinho todo especial aí para a casa de vocês, como eles deram na minha. Então, muito obrigado, Alexandre, por tudo aí que vocês fizeram por mim. Eu que te agradeço. Parabéns, cara. Que Deus te abençoe em 2024. Obrigado mesmo. Construtora União, você sonha, nós realizamos. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri